Aula 29.2, aqui estamos, iniciando a geometria analítica. Foi bem tranquilo. Isso, bem tranquilo. Trabalhamos a distância e fizemos uma adaptação da distância com o Teorema de Pitágoras. Para usar direitinho, tem a fórmula, posso usar, né, colocando o ponto no plano cartesiano. Se o papel for milimetrado, né, direitinho, imerso com a régua, vai dar a distância certinha. Mas, para nós, temos que usar aquele cálculozinho lá direitinho, que tudo tranquilo. E fizemos o ponto médio também, que a gente viu que é a média aritmética, uma coisa bem tranquila que a gente já fazia. Mas, antes de tudo isso, a gente fez uma revisão sobre o plano cartesiano. Porque, daqui para frente, vamos usar ele o tempo todo, tá? Em tempo integral. Tudo que a gente for fazer, falou de geometria analítica, está ligado ao plano cartesiano. Perfeito. Vamos revisar, então, um pouquinho aí, né? Olha lá. Então, na aula ponto 2, a gente está ainda em ponto e reta, né, na parte 1, certo? Vamos lá. Ah, recordando o plano cartesiano, olha lá, resumão, gostei. Resumão. Resumão. Legal. Quando dois eixos perpendiculares pertencem a um plano comum, chama-se plano cartesiano. E ali ele fez, né, os eixos e fez as duas retas lá no plano, ali o plano cartesiano. A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas, o eixo Y. E a das abcissas é o eixo horizontal, o eixo X. E aí a gente vai ter uma distribuição de pontos, né? E esses pontos, localizados no plano cartesiano, a gente vai poder dizer as informações deles. Ou seja, ele vai gerar um par ordenado, né? Onde nós temos valores no eixo X e valores no eixo Y. No par ordenado, o primeiro número é o do eixo das abcissas, é o eixo X. E o segundo, o eixo Y, das ordenadas. Fechou. Na distância entre dois pontos, a gente viu que é um comprimento da menor linha reta que os liga, né? Então, às vezes, está fácil, porque quando está paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, aí o que vai acontecer? Ah, sim. O que vai acontecer? A gente vai ver aqui só os pulinhos, né? Porque aí a gente vai ver a distância, quando está paralelo. Se estiver inclinado, aí vai ficar um X aqui, certo? Ou seja, a distância, um X, um D que a gente quiser, vai ser, na verdade, a hipotenusa do triângulo retângulo. E aí, com isso, a gente pode usar o Pitágoras. E o Pitágoras, sendo transformado, ficou desse jeito aqui, ó. A distância do ponto AB é igual a raiz quadrada de, aí entre parênteses, XB menos XA, ou seja, a distância do eixo X ao quadrado, mais YB menos YA, distância do eixo Y também ao quadrado. E aí nós temos a distância desses dois pontos. Que eu posso também, no triângulo retângulo, verificar essas distâncias já, no eixo X e no eixo Y, e aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual ao número que eu tenho ao quadrado, mais o outro número ao quadrado. É, você também, né? Certo? E o ponto médio, nada mais, nada menos do que a média aritmética entre os valores de X e os valores de Y. Então, a gente soma o X de um ponto com o X do outro e divide por dois. Isso. Soma o Y de um ponto com o Y do outro e divide por dois. Perfeito. E com isso, a gente tem aí os pontos... O ponto médio. O ponto médio. O X médio e o Y médio. Ou seja, aquele ponto que divide um segmento de reta ao meio. Se eu estiver trabalhando com o papel milimetrado e marcar os pontos direitinho lá nas seguidas coordenadas, o do meio já vai aparecer certinho no eixo X e no eixo Y. Está bem marcadinho. É só questão de treinar. Alguns vão se preferir usar só a fórmula. É uma forma de aprender e usar a fórmula. Outros vão querer ir além. Aqueles que gostam da parte de computação, de arquitetura. Tem outros cursos também que estão fugindo agora. Que são cursos que envolvem um pouco desse plano cartesiano. Então, vão ter curiosidades além da que nós estamos passando aqui. Isso mesmo. Agora é hora de praticar. É com vocês? Então, vamos lá às atividades de sala. E já, já a gente volta. Já voltamos? Já estamos aqui. Não deu nem tempo do café. Quer café? Calma, calma. Está quase. Estou quase lá. Quase lá. É, três meses sem café? Março, feio, maio, junho. Quase quatro. Quase quatro. Nem tomou mais. Três meses e meio sem café. Se eu fosse, nem tomou mais. Além de não ser fácil, ainda é difícil, né? Ainda é difícil. Mas se eu fosse, você não tomou mais. Ah, não, não, não precisa, não. Caramba, chazinha. Não, vejo a hora. Mas sabe o que desacostuma mesmo? Já fico, né? Tá, mas vamos ao assunto que interessa. Atividade de sala, vamos às correções. Na telinha, a questão de número um. Tirando as dúvidas. Bora ver. Calcule a distância entre os pontos A e B. O ponto A tem coordenadas 10 e 5 e o ponto B tem coordenadas 2 e menos 1. E a distância é dada pela raiz de x2 menos x1 ou xB menos xA, né? Vamos botar B e A aqui que fica melhor. Ou pode ser xA menos xB, tanto faz, tá? xA menos xB ao quadrado. Só que aí aqui a gente tem que seguir o padrão. xA menos xB ao quadrado, certo? Então a distância vai ser a raiz. Vamos lá, olha aqui. Quem é o x do A e o y do A? x do B e y do B. x do A? 10. 10. x do B? 2. 2. Ao quadrado. Mais y do A? 5 menos y do B? Menos 1. Muita calma nessa hora. Vamos colocar entre parênteses. Por conta dos números negativos, a gente coloca aí pra ficar mais bonitinho, tá? Só tô dando uma arrumadinha aqui que a letrinha ficou meio feia. y do A menos y do B. E aqui menos 1 ao quadrado. Certo? Então vamos lá. A distância vai ser dada por a raiz quadrada de 10 menos 2. Dá 8. Ao quadrado. Mais. 5 menos menos 1. Menos com menos. Mais. Então vai ser 5 mais 1. Então vai ser 6 ao quadrado, né? Então a distância vai ser dada por raiz de 8 ao quadrado, 60 e 4. 6 ao quadrado, 36. Então é a raiz de 100, que é 10. Então essa é a distância entre esses dois pontos. Em que unidade de medida? Não sabemos. Unidade do plano que você montar. Tá? Certinho até aí? Certinho. Então vamos para a questão de número 2. Bora ver. Qual é a distância entre os pontos A e B em centímetros, sabendo que suas coordenadas são ponto A, 5 e 2, e ponto B, 1 e menos 1? Ah, então se o A e o B fazem parte do plano, a gente pode calcular a distância do mesmo jeito que a anterior, né? A distância vai ser a raiz quadrada x do A menos o x do B ao quadrado, mais y do A menos y do B ao quadrado, certo? A distância vai ser igual a raiz quadrada... Quem é o x do A? É 5. 5. Menos quem é o x do B? É o 1 ao quadrado, mais quem é o y do A? 2. Quem é o y do B? Menos 1. Então menos menos 1 ao quadrado. Não esqueçam desse detalhe, tá? Para não dar erro. Vamos lá. 5 menos 1? 4. 4 ao quadrado. Mais 2 menos menos 1. Menos menos 1 é menos por menos? Mais. Então na verdade é 2 mais 1. 3. 2 mais 1? 3 ao quadrado. A distância vai ser igual... 4 ao quadrado? 16. 3 ao quadrado? 9. 9. 4 mais 9? Dá... É 16 mais 9, desculpa. 25. 25. E a raiz de 25? É 5. É 5. Então a alternativa correta é a letra C. C. Já? Legal, né? Bem semelhante, as duas bem parecidas. Muito cuidado quando temos o menos no número lá das coordenadas, porque se tem o menos, a gente vai ter que fazer jogo de sinal. E aí fazer jogo de sinal é tomar cuidado, porque tem gente que confunde, né? Então... Presta atenção aos detalhes. Questão número 3, podemos? Vamos lá, questão número 3, agora vai tratar do ponto médio. Determine M ponto médio de AB nos seguintes casos. Aí temos ali, ó, o ponto A é 6 e 5 e o ponto B é menos 2 e 3. Fazer o x médio e y médio, depois a gente coloca no plano cartesiano para ver se coincide, né? Para ver se dá certo. Beleza? Vamos lá. x médio vai ser o x do A, 6, mais o x do B, menos 2. Toda vez que tiver um número negativo, a gente coloca entre parênteses, para não dar erro. Vamos lá, mais com menos. 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 Menos 2 sobre 2. O x do médio vai ser 6 menos 2? 4. 4 sobre 2? Dá 2. O x médio é 2. Vamos de y médio agora. Vamos lá. y médio vai ser o y do A? 5. Mais o y do B? 3. Sobre 2. Então, o y médio vai ser 5 mais 3? 8. 8 sobre 2? 4. 4. Esse é o nosso y médio. Vamos colocar no plano agora? Vamos lá. Quem é o ponto A? 6 para x, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 para y, sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente aqui temos o ponto A. Quem é o ponto B? Menos 2 para x, menos 1, menos 2. Vai para a esquerda. E 3 para y. 1, 2, 3. Exatamente aqui temos o ponto B. Então, a nossa distância entre os pontos é aqui. Vamos ver agora o x médio e y médio? 2. 2 para x, 1, 2. E subiu 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente. Muito bem. O nosso ponto médio ali bem no meinho. Olha que bacana. E aí, falando do ponto médio, se nós olharmos direitinho ali, ó, a distância entre B e M é a mesma distância de A até M, tá? É a mesma distância. Tem que ser. Se ele é ponto médio, ele está no meio de tudo. Então, as distâncias têm que ser iguais. Perfeito. Já? Já. Se liga no Enem. Vamos lá. É com muita alegria que a gente vai fazer uma questão do Enem com vocês de Enem de 2013. Olha aí. Mas a questão do Enem nunca é ultrapassada, não, gente? Não, não, não. A gente fala assim, ah, vamos fazer as mais fresquinhas 2023, 2022. Mas se a gente pegar de 2013, está atualizada sempre, atual sempre, porque sempre vem coisas que podem somar com o nosso aprendizado, com o nosso conhecimento. Bora ver. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C. já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano abaixo. Olha lá, que lindo. Legal, né? A torre deve estar... Tem as antenas, né? Isso. A torre deve estar situada em um local equidistante das três antenas. O que é isso? Equi? Mesma distância. Toda vez que falar equi, quer dizer mesma, né? Então, mesma distância das três antenas. Ou seja, ela tem que estar em uma região aqui, ó. A pergunta é, o local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas? E claro, né? Então, ela tem que estar em um lugar aqui, ó, que fique equidistante de A, de B e de C. Tem que ser a mesma distância. Vamos dizer que você está lá no Enem, está meio apurado. Muita coisa para ler, muita coisa para... E você vai fazer o quê, né? Você vai dar uma olhada meio na lógica, né? Vamos ver. Ficou mais ou menos por aqui. Eu acho um ponto que fique distante igualzinho. Até pela geometria da coisa, aqui, ó, atravessa na diagonal dois quadradinhos. Aqui também atravessa na diagonal dois quadradinhos. E aqui também atravessa na diagonal dois quadradinhos. Acho que mais ou menos por ali, né? Está equidistante, certo? Certo. Eu acho que aqui a gente poderia calcular a distância entre os pontos, né? Fazer o ponto médio também, né? Poderia ir por vários caminhos aqui. Mas eu acho que aqui usando a lógica e a observação é o melhor resultado. Olha lá, vamos lá. Vamos dizer que o local da antena seja a letra A. 65 para X. Ó, vamos pegar um verde aqui. Letra A. 65 para X é aqui, né? E 35 para Y. 35 é aqui. Será que esse ponto aqui, ó, 65 para X e 35 para Y. Esse ponto aqui está com distância igual das três? Não. Olha a distância que ele está de A, de C e B está parecida. Mas e de A? Olha aqui. Aqui sim, mas aqui, ó, está muito mais distante, né? Então a gente já percebe que a letra A não é. Não pode ser. Certo? Certinho. E assim a gente vai fazendo por raciocínio lógico. Vamos pegar o roxinho. Letra B. 55 e 30. 55 para X, aqui no meio, e 30 para Y. Aqui. É, aqui já ficou mais parecidinho, né? Mas ainda assim está mais perto de B e de C do que de A. Também não. Então, 45 e 35, do mesmo jeito, ó, 45 aqui, ó, para 35 aqui. Fica igual para A e para C, mas fica muito distante de B. E assim vamos, né? A gente vai fazendo essa análise e a gente vai perceber que aqui onde eu coloquei, fazendo a diagonal em todos os quadradinhos, é o ponto certo, ó. 50 para X e 30 para Y. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. 50 e 30, não é? Legal, né? Ah, professora, mas a gente podia calcular tudo isso? Podia, né? Mas aí é que está, né? Tem questões do Enem que a gente precisa usar expertise e fazer de maneiras mais rápidas. Essa daqui até teríamos, né? Assim, mais para frente, quando nós fizermos as aulas de equação da reta ou do triângulo, porque se a gente olhar aqui direitinho, os três pontos formam um triângulo. Aí nós teremos outros subsídios que vamos auxiliar para resolver. Mas o Enem, e aí nós temos que entender isso, nós estamos na tecla, já entramos na unidade 2 e continuamos insistindo em várias informações e dicas com relação ao Enem. O Enem está tentando de maneira bem trabalhosa e às vezes até meio que pesada mostrar para os professores e para os estudantes que ele não quer aluno que decore métodos e fórmulas. Não quer. Então, cada questão do Enem você consegue resolver de uma maneira diferente, que foge a metodologia de fórmulas, de regras. Tem umas que se você sabe a regra, você encontra a resposta. Mas um outro colega que não sabe regra nenhuma, ó, aqui eu penso aqui, nessa questão aqui, um baricentro, mesma distância, então eu marco um ponto aqui no centro do triângulo é o baricentro. Tem essa aula? Tem. Aqui é o ponto médio dos três pontos. Tem essa aula. Aí eu penso aqui também, faço uma equação que liga aqui o ponto A e o ponto B, aí faço uma outra média aqui, vai ficar igual. É, tem vários caminhos, né? Mas aqui tem questões que a gente tem que ter esse feeling, essa percepção de que olhando e trabalhando o raciocínio lógico, a gente tem mais condição de fazer ela com mais agilidade, acertar da mesma forma e com certeza ter sucesso também, mas de maneira mais rápida, certo? E aí falando em questão, em fine, em observação, né? Vamos até aqui já ressaltar que o professor chamou nossa atenção com relação a uma questão também que nós corrigimos antes da prova. Vocês já fizeram a prova? A maioria foi muito bem, a outra maioria foi melhor ainda, está bom. É. E com relação a uma questão que nós fizemos lá, a mediana, e ao invés de colocar... Na aula 23, né? O número de alunos, das notas, nós colocamos o número de alunos. A gente fez a mediana do número de alunos. Fizemos eleitinho a sequência de posição, mas tranquilo, são erros que acontecem, algum aluno deve ter percebido também. É. Professor José Luiz, da Escola Emburana, lá da Crédito de Paraná, muito grato. Professor José Luiz, ele é professor de matemática, então ele, quando tem alguma coisa que a gente está sujeito a gente cometer, que ele sempre sinaliza, então é o nosso parceiro, o nosso amigão, tá? Aqui a gente está ao vivo e a cores, né? Então, assim, tem horas que está sujeito, mesmo que somos dois, passa despercebido, muita coisa envolvida, mas, assim, a gente conta muito sempre com a contribuição de vocês. Emburana é... É, de Paraná, de Paraná, tá? Um abraço, professor, grato aí pela parceria e sempre pelo auxílio seu aí conosco, tá bom? Vamos brincando com os números e a pergunta era, cinco irmãs em um quarto, Ana está lendo, Teca cozinhando, Kátia jogando xadrez e Maria lavando roupa, o que a quinta irmã está fazendo? Bom, como todas são pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, nada, e a nossa amiga Kátia está jogando xadrez... Ah, não pode estar jogando sozinha, né? Sozinha, não. Ninguém joga, né? Então, a quinta irmã está jogando xadrez junto com a Kátia, né, gente? Perfeito. Ótimo, isso aí foi boa, né? Vamos finalizando a nossa aula, então, a gente chega ao final da aula 29, onde a gente fez o início aí do nosso, é, da nossa geometria analítica, né? Dando o pontapé inicial, mas teremos muitas aulas sobre esse assunto, então, a aula de hoje fica por aqui, mas tem bastante aprendizado pela frente, tá? Ficamos daquele jeito, beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí